A Warner Bros. está pensando em vender a sua participação de jogos para outras empresas. Será possível a Microsoft comprar esses direitos de seus jogos? Fala caixista e sejam bem-vindos ao canal Loading XS galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera aqui é o Thiago com notícias e opiniões sobre o nosso Xbox e o mundo dos games. Mas antes de trazer a nossa notícia... É meus amigos, a Warner Bros. está pensando em vender a sua participação de jogos. Isso mesmo. Jogos como Batman, Harry Potter e outros ficariam aí sobre as mãos de outra empresa para administrá-la. Enquanto a Warner se levantaria de um buraco em que ela se encontra hoje após a sua queda de 70% das suas ações. Pois é. Bem galera, estou trazendo aqui informações sobre esse assunto em uma matéria e vamos saber aqui qual empresa poderia comprar essa participação de jogos da Warner. fazer? Seria a Microsoft, seria a Tencent ou seria até mesmo a Sony Playstation? Bem galera, estou trazendo essas informações aqui para vocês, então já aproveite aí e deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu tenho aqui e também se torne membro do canal, porque assim você ajuda a se manter ou continuar esse trabalho aqui no YouTube, beleza? Então sem mais delongas galera, vamos aqui a matéria que fala sobre o assunto em que a Warner Bros. decidiu vender a sua participação de videogames, vamos lá. A Warner Bros. estaria vendendo a sua participação nos videogames, afirma rumor. Qual empresa poderia comprar? Bem galera, a pergunta é essa, qual empresa poderia comprar aí essa participação de jogos, né? Da Warner Bros. Vamos lá. A liderança da Warner Bros. Discovery estaria tentando evitar uma cisão da empresa após concluir que se separar de suas redes de TV tradicionais e de seus negócios de streaming e estúdio de cinema não era a melhor opção por enquanto, disseram pessoas familiarizadas com o assunto ao Financial Times. A Warner Bros. avaliando opções estratégicas, incluindo a venda de ativos para aumentar a lucratividade e sustentar suas ações que caíram 70% desde a sua fusão de 2022, que criou um aglomerado de mídia. Então tá aí, ela teve uma queda de 70% nessas ações, galera, né? Após a sua fusão, né? Desde 2022. Embora a separação das unidades de streaming e estúdio da Warner Bros. da TV parecesse atraente no papel, isso criaria desafios operacionais muito significativos, disse uma fonte envolvida nas deliberações ao Financial Times. Isso inclui fazer acordos de direitos esportivos e decidir o que seria transferido para a TV e o streaming. O CEO do aglomerado de mídia, David Zaslav, e o CFO Gunnar Winterfields, agora estão considerando ofertas para vender outros ativos, como a emissora polonesa TVN ou uma participação de negócios de videogames, da Warner Bros. empresa. Sabemos que ela tem, galera, propriedades intelectuais muito amadas, como Harry Potter e Batman e outros, né? Muito mais. Bem, então tá aí, galera. A divisão de jogos, no caso, a participação, não é nem divisão, a participação de jogos estaria na mão de outra empresa, ou seja, ela venderia essa participação, ela não seria responsável por essa participação de jogos, pela parte de jogos, e essa outra empresa é que iria administrar, e com isso a Warner também ganharia uma porcentagem em cima disso. Ou seja, ela está vendendo aí os direitos de marketing, dos jogos também, de como vai ser negociado esses jogos para outra empresa, né? Ou seja, ela vai vender para outra empresa, e com isso ela poderia até ter um lucro também por teste. Pelo menos foi o que eu entendi aí, né? Que é uma participação, né? Bem, a Warner Bros. se recusou a comentar o relatório. Observe que ela publicará resultados do Q2 na quarta-feira após o fechamento do mercado. Qual empresa poderá comprar? O Xbox? O Playstation? A Tencent? Entre outras, as possibilidades são muitas, mas vamos continuar acompanhando essa situação. Bem, a matéria acaba aqui, e eu vou dar minha opinião e falar mais ou menos por que a Microsoft poderia ou não comprar essa participação de jogos. Bem, galera, sabemos que a Warner, né? A Warner tem aí diversas IPs, né? IPs não, não vou dizer nem IPs, mas personagens, né? Famosos na sua parte de jogos, que só é Batman, né? Temos Harry Potter, como citado. Temos tantos outros jogos aí que poderiam estar sendo usados, né? Para uma divisão de jogos, como o Xbox, ou Sony, ou até mesmo a Tencent. Bem, e qual desses estúdios tem dinheiro suficiente para poder comprar essa participação de jogos? Caso a Warner realmente venha vender, né? E ela venha anunciar aí essa venda. Seria a Microsoft ter dinheiro? A Microsoft, a gente sabe que é uma empresa trilionária. E ela poderia comprar essa participação de jogos tranquilamente. A Tencent também, né? Já a Sony Playstation, ela poderia comprar? Aí eu não sei. Dependendo do valor, porque recentemente sabemos que ela fez uma proposta. Quando a Paramount estava vendendo, né? A sua parte de cinema, streaming, né? A Sony fez uma proposta e a Paramount se recusou, porque era uma proposta abaixo do que ela queria. Então, uma outra empresa veio por trás e fez uma melhor proposta e comprou a Paramount, né? Então, a gente vê que a Sony, ela até pode comprar algo, um estúdio pequeno e tal, mas ela realmente não está se aventurando em comprar grandes estúdios. Tanto que ela não comprou a Activision quando começou a ficar a proposta de venda dela, né? Foi a Microsoft que comprou, né? A Microsoft comprou por 70 bilhões de dólares. Então, a Sony não tem tanto dinheiro assim, né? Sabemos que a Sony tem realmente grandes vendas de console, né? Mas com promoções, né? Tanto que ela teve aí também queda na bolsa, porque ela vendeu muito console, mas não lucrou o suficiente. É aquela mesma história. Ela faz promoções, vende muito, mas o lucro no final não é o esperado. Foi exatamente o que aconteceu com a Sony Playstation. Mas a questão aqui é o seguinte, as empresas que poderiam comprar realmente é a Tencent e a Microsoft. A Microsoft, ela poderia comprar tranquilamente, mas será que ela se arriscaria em comprar a participação de jogos da Warner? Porque, vocês vejam bem, a Microsoft agora, no momento, está enfrentando um problema meio delicado, que é com a Activision Blizzard. Após adquirir a Activision Blizzard, o que está acontecendo? O FTC, né? Está ainda nos tribunais lutando contra essa compra já efetivada. Então, pode ser que a Microsoft ainda esteja pisando em ovos com o FTC, para não aí prejudicar ela no futuro, né? Porque o FTC está acusando a Microsoft de criar um monopólio. E talvez se a Microsoft comprasse essa participação de jogos, apesar que é uma participação, ela não está comprando a divisão de jogos. É uma participação. Ou seja, é como se fosse uma sociedade, né? É uma sociedade com a Warner Bros., aonde ela seria responsável por esses jogos para a distribuição e também marketing desses jogos. Então, poderia até a Microsoft colocar esses jogos no Game Pass, né? Poderia a Microsoft poder fazer jogos com esses personagens, né? Mas, poderia a Microsoft pegar esse estúdio, mesmo com o problema que ela está tendo com o FTC nos Estados Unidos? Eu acho que poderia, mas o FTC iria usar isso contra a Microsoft. Mesmo não sendo uma compra total, é uma compra direta, é uma compra de participação, né? Pelo que eu entendo de participação, seria tipo uma sociedade, né? Não é vender, não está vendendo as IPs, não está vendendo os personagens. É uma sociedade. Ou seja, ela teria os direitos de utilizar os personagens para os seus jogos e também até mesmo para trazer para os seus serviços, né? Tranquilamente. Mas, eu acho que, mesmo assim, o FTC, ele veria como uma oportunidade para poder trazer mais críticas aos tribunais para a Microsoft. Então, pode ser que a Microsoft, aí, pise em ovos nesse sentido e não venha fazer uma proposta para a Warner. Devido a isso, galera, não por falta de dinheiro, tá? Não por falta de dinheiro. Mas, devido a isso, eu acho que a Warner não faria essa proposta por causa disso. Bem, eu não sei. Vamos ver se quando a Warner fazer o anúncio oficial que está vendendo a sua participação de jogos ou a TV polonesa, que ela vai decidir. Ou vai ser a TV polonesa ou vai ser a participação de jogos. Vamos ver se ela, finalmente, anunciar se vai ser a participação de jogos, se a Microsoft vai se interessar. E qual outra empresa? Como eu falei, eu acho que a Tencent e a Microsoft são as únicas duas grandes empresas, assim, no momento, que poderiam estar entrando aí nessa parceria, né? Comprando essa participação aí de jogos da Warner. A Sony Playstation, eu não sei. Eu tenho ainda minhas dúvidas que a Sony se arriscaria a comprar algo com um valor muito grande. Que, com certeza, essa participação de jogos é um valor bem grande, que é bem capaz que a Sony não tenha dinheiro em caixa para poder comprar agora, no momento, né? Mas vamos ver, galera. Quem sabe, né? Pode acontecer uma surpresa. Vamos aguardar qualquer novidade sobre esse assunto que eu tenho aqui para vocês. Deixem aí a opinião de vocês. Eu já deixei a minha. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu tenho aqui. E também se torne membro do canal, que é se você ajuda o canal a se manter ou continuar esse trabalho aqui no YouTube, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus e fui! E aí